Muito bem, pessoal. Dando continuidade à série a respeito da Olimpíada de Química do Rio de Janeiro, a OQRJ, nessa aula eu vou fazer o gabarito da prova de segunda fase da EM2, da prova aplicada ao segundo ano do ensino médio. Vamos lá? A primeira questão, que é a que nós vamos tratar nessa aula, as outras duas questões terão tratadas nos próximos dois vídeos. Nos diz que um recipiente contém 200 ml de uma solução aquosa 0,2 mol por litro de HClO, de ácido hipocloroso, a 25 graus Celsius. Esse volume foi dividido em duas alíquotas de mesmo volume. A primeira alíquota foram adicionados 50 ml de uma solução aquosa 0,1 mol por litro de hidróxido de cálcio, a chamada solução A. E a segunda alíquota foram adicionados 100 ml de uma solução aquosa 0,1 mol por litro de hipoclorito de cálcio, solução B. Nós temos como dados o Ka do ácido hipocloroso e a primeira pergunta pede para determinar o pH das soluções resultantes, uma decorrente da adição de solução de base, a solução A, e a outra decorrente da adição de sal, solução B. Esse aqui é um caso que envolve o conceito de solução tampão. E como eu sei que é uma solução tampão? Porque eu tenho aqui um ácido fraco, no caso HClO, e eu tenho a sua base conjugada. Essa base conjugada está na forma de sal, na solução B, ou então essa base conjugada é produzida no meio reacional, como é o caso da solução A. Então vamos lá. Aqui nós temos o caso A, é essa reação, nós temos aqui o ácido, nós temos o hidróxido de cálcio, com isso nós vamos produzir aqui o sal e água. Notem que aqui nós temos o ácido e aqui nós temos a sua base conjugada. Esse aqui é o chamado tampão reacional, a base conjugada gerada no meio reacional. Para resolver um problema com solução tampão, é bem simples, porque nós utilizamos uma aproximação. Nós consideramos que a concentração do ácido é nada mais nada menos que a concentração inicial do ácido, porque é um ácido fraco. E a concentração da base conjugada nada mais é do que a concentração do ânion da base conjugada. A gente meio que despreza a reação de hidrólise. Vamos lá. Primeiro vamos determinar a concentração do ácido. Nós temos que o número de mols do ácido vai ser 0,2, ou seja, a concentração do ácido, vezes o volume. Na verdade nós tínhamos 200 ml, ou 0,2 ml, porém nós pegamos a metade desse volume para a solução A. Então nós temos o volume de 0,1. O número de mols, portanto, de HClO vai ser 0,02 mol. Agora vamos determinar o número de mols de base. Nós temos como número de mols de hidróxido de cálcio 0,05, porque eram 50 ml, vezes a concentração, 0,1 mol por litro. Então nós temos como concentração de hidróxido de cálcio 0,05 mol. Como que eu quero saber a concentração de hidróxido, porque de fato o hidróxido que reage com o ácido hipocloroso, o número de mols de hidróxido vai ser o dobro. Para cada mol de hidróxido de cálcio eu tenho 2 mols de hidróxido. Então o número de mols de hidróxido vai ser 0,01 mol. Se nós considerarmos uma reação direta entre o ácido e o hidróxido, podemos determinar que o número de mols do ânion hipoclorito vai ser o número de mols de ácido, o número de mols inicial, menos aquilo que reagiu com o hidróxido. Então nós temos aqui 0,02 menos 0,01. O número de mols, portanto, de hipoclorito vai ser 0,01. Isso significa que o número de mols de ácido hipocloroso vai ser, na verdade, 0,01. Por quê? Nós tínhamos inicialmente 0,02, porém 0,01 reagiram com o hidróxido. Deixou, então, 0,01 mol de ácido hipocloroso e 0,01 mol de hipoclorito. Agora eu vou considerar que essas são as condições de equilíbrio, é essa aproximação. Porque, na verdade, esse ácido aqui pode reagir com a água, porém eu considero essa reação ocorrendo em baixa escala. Eu posso considerar também que essa base conjugada pode reagir com a água e produzir uma reação de hidrólise. Entretanto, eu vou considerar que essa extensão também seja baixa. Se eu faço essa aproximação, se eu considero essa como sendo a quantidade de mols de ácido no equilíbrio e essa como sendo a quantidade de mols de base conjugada no equilíbrio, eu posso aplicar isso na equação de Anderson-Hassel-Barr, onde diz que o pH é igual ao pKa mais o log da concentração da base conjugada dividido pela concentração do ácido. Eu aqui tenho um número de mols. Para achar a concentração, eu deveria dividir pelo volume total. Só que como o volume total é o mesmo, afinal nós estamos trabalhando na mesma solução, eu não preciso fazer essa divisão porque acaba se cancelando. Eu posso jogar diretamente aqui, no lugar da concentração de HA, a quantidade de mols, o HClO, e na concentração de A- a quantidade de mols, o ClO-. Isso porque nós teremos o volume dividido pelo volume e ele acaba se cancelando. Substituindo isso nessa expressão, nós temos que o pH vai ser igual a menos log do Ka, o Ka é 3,2 vezes 10 é menos 8, mais log de 0,01, que seria o número de mols da base conjugada, dividido pelo número de mols do ácido. Isso aqui acaba sendo o log de 1, o log de 1 é igual a 0, não me preocupo com isso. O pH, portanto, é igual ao pKa, ou seja, 7,49. A equação de Anderson-Hassel-Barr é a mais indicada quando nós temos um caso de solução tampão. É óbvio que eu posso chegar nessa expressão através da expressão geral do Ka e essas condições que eu estou utilizando, essas aproximações, são válidas devido principalmente à natureza do ácido fraco e da sua base conjugada. Então, se eu tenho um problema envolvendo solução tampão, eu posso aplicar a equação de Anderson-Hassel-Barr, onde a concentração da base conjugada pode ser, na verdade, o número de mols que eu identifiquei ali da base conjugada e a concentração do ácido, o número de mols do ácido, já considerando ali a reação, já extraindo, por exemplo, o que ele acabou reagindo com o hidróxido. Então, isso aqui é a resolução da primeira parte da questão A. A segunda parte envolve nós pegarmos os 100 ml dessa solução de ácido e adicionarmos mais 100 ml de solução do sal. Então, primeiro, vamos determinar aqui o número de mols inicial do ácido. Nós temos aqui 0,2 vezes 0,1. O número de mols é 0,02 mol, igual como nós fizemos anteriormente. Só que agora eu não adiciono uma base, quer dizer, eu não adiciono um hidróxido, eu adiciono a base conjugada, adiciono o sal. Então, eu preciso determinar aqui o número de mols do hipoclorito, porque ele é a base conjugada que vai fazer parte do sistema tampão. Então, vamos lá. Para cada mol de hipoclorito de cálcio, eu tenho dois mols de hipoclorito. Então, o número de mols de hipoclorito de cálcio vai ser a sua concentração vezes o volume, 0,1 vezes 0,1. Eu tenho que o número de mols de hipoclorito de sódio, aliás, de hipoclorito de cálcio, é 0,01 mol. Então, o número de mols de hipoclorito vai ser o dobro disso, vai ser 0,02 mol. Aqui, de novo, eu posso aplicar a equação de Enson-Hassel-Barr e utilizar a aproximação de que a concentração do ácido vai ser, basicamente, a concentração ou o número de mols inicial do ácido. A extensão da dissociação desse ácido fraco é muito pequena. Então, eu posso assumir que a concentração do ácido em equilíbrio seja exatamente a concentração inicial. Assim como, eu posso assumir que a concentração da base conjugada seja a concentração inicial do ânion. Isso porque eu vou assumir que a reação de hidrólise ocorre em uma extensão muito baixa. Isso significa que eu vou pegar esses dois valores e vou jogar diretamente aqui. De novo, eu posso também fazer isso porque a concentração é o número de mols dividido pelo volume. E o volume, nos dois casos, é o mesmo. Então, ele acaba se autocancelando. Então, com isso, eu tenho que o pH é igual a pKa menos log de 3,2 vezes 10⁻⁸ mais log da concentração da base conjugada, ou aqui o número de mols da base conjugada, dividido pelo número de mols do ácido. Isso aqui vai dar o log de 1, que também dá zero. E, de novo, temos um caso em que o pH é igual a pKa. O mesmo resultado da primeira parte, porém analisado de outra forma. Então, fizemos a questão A, vamos para a questão B. Qual a variação de pH ao se adicionar 50 ml de uma solução aquosa 0,1 mol por litro de HCl à solução B? Notem que, num caso como esse, eu tenho um sistema tampão. E, se eu tenho um sistema tampão, a variação do pH não pode ser grande. Então, como que funciona isso? Para cada mol de HCl que é adicionado, ele reage com o mol da base conjugada, e, com isso, nós formamos o ácido fraco. A adição de um ácido forte faz com que ele seja convertido em um ácido fraco, o que não altera muito o pH. Porém, o pH deve baixar. Afinal, eu estou adicionando o ácido. O que vai acontecer? Cada mol de HCl adicionado diminui um mol da base conjugada e aumenta um mol do ácido fraco. Vamos determinar primeiro o número de mols de HCl, é igual a 0,1 vezes 0,05, a concentração vezes o volume. O número de mols de HCl é igual a 0,05 mol. Então, pegando a concentração de Anderson-Hassel-Barr, no segundo caso, onde a concentração de base conjugada e ácido era 0,02, eu vou subtrair 0,05 mols da base conjugada, porque ela é convertida no ácido, eu vou adicionar 0,05 mol, porque essa base conjugada, que acaba sendo retirada do meio racional, é automaticamente transformada no ácido fraco. Então, aumenta o número de mols do ácido fraco, do ácido hipocloroso, e diminua o número de mols da base conjugada do hipoclorito. Fazendo, então, essa conta, nós temos que o pH vai ser igual a 7,27. Notem que é um pH mais baixo do que o pH original, que é 7,49, porém, não diminuiu tanto. Isso porque nós temos um sistema tampão. Bom, pessoal, com isso, então, nós vimos que a questão de número 1 é dedicada à solução tampão, um assunto importante, um assunto fundamental para o químico, porém, às vezes, causa uma certa confusão. Então, se você tiver dúvidas a respeito de solução tampão, vale a pena pegar um livro, pode ser de cima médio mesmo. Pega o livro, dá uma lida nele, estuda esse assunto, para você ficar bem preparado para que, eventualmente, uma questão de tampão caia na próxima prova de segunda fase. Então, esse daqui é o vídeo da primeira questão. No próximo vídeo, eu vou trabalhar a segunda questão da segunda fase da M.2 2016.